Pessoal, tudo bem? Vamos começar a instalação do sistema hospitalar, certo? Você vai estar recebendo dois arquivos. Esse aqui, a instalação, é feita de forma automática. Basta colocar os arquivos na hospedagem e abrir pelo navegador e a instalação começa. Depois de instalar, você deve apagar o banco de dados e importar esse banco de dados aqui. Mas nesse momento, vamos instalar de forma manual. Lembrando que você deve utilizar PHP 5.6 e a instalação deve ser na raiz ou em subdomínio, não em pasta, certo? Então, vamos começar a instalação, né? Vamos agora colocar o arquivo na raiz da hospedagem. Vamos importar o arquivo. Opa! Vou atualizar aqui. Houve um errozinho. Vamos... Isso! Vamos importar agora. Soltar. Ok? A importação já começou. Agora vamos extrair. Extrair o arquivo. Vamos chamar de hospitalar. Aqui se encontrou o arquivo. Agora vamos criar o banco de dados. Vamos chamar hospitalar o nome do banco de dados. E a senha vamos guardar, porque vamos utilizar logo mais. Vamos... Ok. Criado. Aqui na parte de baixo. Já vamos copiar essa informação aqui, né? O usuário e o nome do banco de dados. Vamos entrar aqui na pasta hospitalar. Em aplicação. Config. Vamos localizar essa pasta aqui. Database. Base. Agora vamos colocar a informação aqui, que pegamos lá, né? Essa informação. E vamos colocar. E a senha que criamos para o banco de dados. Ok. Foi criado. Agora vamos salvar. Precisamos agora importar o banco de dados. O banco de dados que está nesse caminho aqui, né? Onde colocamos. Vamos importar este banco de dados. Vamos esperar abrir. Ok. Agora vamos em importar. Escolher o arquivo. Certo. Aqui está o banco de dados. Vamos importar o banco de dados. Ok. Foi importado. Agora vamos... Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. O que é que vai acontecer. Aqui. Este é o arquivo, né? O domínio onde estamos instalando. Vamos. Hospitalar. Hospitalar. Opa. Hospitalar. .php. Vai ser aqui. Isso. E vai aparecer assim. Você coloca assim. Hospitalar. Certo? Uma coisa interessante. Aqui ele não vai deixar você entrar. Está instalado em pasta. Usuário e senha. Não vai deixar você entrar. Então vamos criar um subdomínio. Deixar instalado em subdomínio e não em pasta. Criamos em pasta. Instalamos em pasta. E não deixou entrar. Então vamos aqui em... Em domínio. Subdomínio. Subdomínio. Ok. Vamos colocar em subdomínio. Ok. Vamos localizar. Ficou desta forma aqui. Certo? E agora vamos colocar aqui. Opa. Já estava logado. Porque eu tinha feito a instalação. Vamos deslogar aqui. Então vamos colocar admin. Admin. E a senha também admin. E entrou. Agora em pasta. Dentro de pasta. Ele não vai permitir entrar admin. Ok. Então deve ser instalado na raiz da hospedagem. Ou em subpasta. Subdomínio. E não dentro de pasta. E assim que faz a instalação do script. Deve utilizar, lembrando, deve utilizar php 5.6. Muito obrigado. Tem tudo programas.